BBC Lê O importante papel do escudo de silício que protege Taiwan da China Reportagem de Cristina Orgaz, da BBC News Mundo Publicada pela BBC News Brasil em 16 de julho de 2021 Lida por Silvia Salek A pequena ilha de Taiwan, que não chega ao tamanho de Cuba Vive olhando para seu eterno inimigo A apenas 180 quilômetros de distância de suas fronteiras Fica a República Popular da China Com quem compartilha a mesma língua e os mesmos ancestrais Mas que tem um regime político diferente De um lado do estreito, Pequim lidera um país oficialmente comunista De 1 bilhão e 300 milhões de habitantes sob o comando de um partido único Do outro lado, Taipei administra uma república democrática De 23 milhões de habitantes A disputa que ambos os países travam desde 1949 Privou Taiwan de acesso a organizações internacionais E confere a Taiwan um status indefinido E reconhecimento internacional limitado Na verdade, apenas 15 países no mundo reconhecem o território como um estado soberano Enquanto a China reivindica a ilha como parte de seu domínio E a considera uma província rebelde Em 2005, o Partido Comunista Chinês aprovou uma lei anti-secessão Que prevê o direito de recorrer a medidas não pacíficas contra Taiwan Se a ilha tentar se separar da China continental Desde então, se Taiwan declarar independência Poderá ser alvo de um ataque militar Após anos de hostilidade e tensão A ilha encontrou uma estratégia que contribui para sua sobrevivência nacional Neste conflito assimétrico É o chamado escudo de silício Que tem usado para afastar o fantasma de uma invasão chinesa Trata-se de, digamos assim, uma arma Que ninguém consegue replicar a médio ou longo prazo Dado seu nível de complexidade É a indústria de chips semicondutores Do qual o silício é matéria-prima E de que dependem desde fabricantes de aviões de combate Até o setor de painéis solares Passando pelo segmento de videogames e instrumentos médicos A BBC conversou com Craig Addison O jornalista que cunhou o termo com a publicação de seu livro Silicon Shield Taiwan's Protection Against Chinese Attack Escudo de silício A proteção de Taiwan contra um ataque chinês As respostas são lidas por Thomas Papon Como podemos explicar o que é o escudo de silício? Significa que a posição de Taiwan como líder mundial Na fabricação de chips semicondutores avançados Atua como um elemento de dissuasão para a ação militar chinesa O impacto de uma guerra nessa parte do mundo Seria tão grande Que a China pagaria um preço muito alto Incluindo graves danos à sua própria economia O gigante asiático, como o resto da economia mundial Depende de chips super sofisticados fabricados em Taiwan Essas pequenas peças são feitas com semicondutores Ou seja, circuitos integrados Feitos geralmente de silício E do que isso protege Taiwan? O escudo de silício é semelhante ao conceito de MAD Sigla em inglês para a destruição mútua assegurada Da Guerra Fria Porque qualquer ação militar no estreito de Taiwan Seria tão prejudicial para a China Quanto para Taiwan e os Estados Unidos De modo que, com efeito, evita o início do conflito E protege o pequeno território de um ataque militar Ordenado por Pequim O custo de tal ação seria tão alto Não apenas para o mundo Mas para a própria China Que o governo de Xi Jinping Teria que pensar duas vezes Antes de dar a ordem Há algum exemplo na história recente Do impacto dessa proteção? O fato de o governo chinês Não ter conseguido levar adiante Sua intenção declarada de tomar Taiwan à força Se necessário Mostra que o escudo de silício está funcionando Se Taiwan não fosse um fornecedor Tão importante de tecnologia para o mundo É possível que a China já tivesse tomado medidas Para ocupar o território Na crise dos mísseis No estreito de Taiwan em 1996 Os Estados Unidos enviaram Dois grupos de porta-aviões de guerra Para dissuadir exercícios militares chineses Em que tinham sido disparados mísseis Há poucas dezenas Da costa de Taiwan Este é um exemplo específico Dos interesses que existem Para que um ataque não aconteça Os Estados Unidos estão de qual lado do conflito, então? A maioria dos especialistas militares Concorda que a China Não tem capacidade militar Para lançar um ataque Em grande escala contra Taiwan Em seu depoimento Perante o Congresso dos Estados Unidos Em junho O general Mark Milley Chefe do Estado-Maior Conjunto Disse que um ataque Seria extraordinariamente complicado E caro para a China Ao decidir lançar uma ação militar Contra Taiwan A China também deve considerar Se os Estados Unidos Vão sair em defesa da ilha É difícil acreditar Que os Estados Unidos Ficariam de braços cruzados E deixariam a China Assumir o controle de Taiwan à força Por quê? Além da enorme perturbação Que traria para a cadeia De suprimentos de alta tecnologia global E para a própria economia americana Uma invasão Daria a China O controle Sobre as fábricas de chips Mais avançadas do mundo E o gigante asiático Se apoderaria Das avançadas armas de guerra Que Washington Vendeu a Taipei Ao longo dos anos Alguém acredita Que os Estados Unidos Vão ficar de braços cruzados E deixar que isso aconteça? Os Estados Unidos Mantiveram a mesma política Em relação a Taiwan Com todos os presidentes Quando o presidente Jimmy Carter Estabeleceu unilateralmente Relações diplomáticas com Pequim Em 1979 E cortou relações oficiais Com Taiwan O Congresso americano Aprovou a lei De relações com Taiwan Que autoriza a venda De armas para a ilha A política dos Estados Unidos Em relação a Taiwan Continua sendo De ambiguidade estratégica O que significa Que não declara publicamente Se defenderá o não Taiwan Caso haja um ataque Isso torna mais difícil Para a China Planejar qualquer estratégia militar Em 2001 O presidente George W. Bush Disse que faria O que for necessário Para proteger Taiwan De um ataque chinês No entanto A maioria dos demais Presidentes americanos Não diz nada publicamente Embora suas ações Falem mais alto Do que palavras Como mencionei antes Na crise dos mísseis Do estreito de Taiwan Em 1996 O presidente Bill Clinton Ordenou que dois porta-aviões De guerra Monitorassem os exercícios Bélicos chineses Enviando uma mensagem Contundente a Pequim O governo Donald Trump Estabeleceu laços militares Mais estreitos com Taiwan Incluindo a autorização Da venda de armas modernas Para Taipei E essa política De laços mais estreitos Tem continuado Sob a gestão Do presidente Joe Biden No início de junho Uma delegação De senadores americanos Chegou a Taiwan Em um Boeing C-17 Como parte do programa De doação de vacinas Contra a Covid-19 De Biden O pouso De um avião militar Gigante dos Estados Unidos Em um aeroporto De Taiwan Foi visto pela China Como mais um sinal Do apoio de Washington Ao pequeno território O que a escassez De microchips Semicondutores No mercado Tem a ver com Taiwan A escassez De semicondutores Começou no setor automotivo Porque os fabricantes Calcularam mal A rapidez Com que a demanda Se recuperaria Após a pandemia De Covid Em um primeiro momento Eles cancelaram Seus pedidos De chips E depois perceberam Que precisavam Entrar no fim da fila Para fazer um novo pedido Mais tarde A escassez Se estendeu A outros produtos Eletrônicos Incluindo laptops E consoles De videogames Que estavam em alta demanda Devido aos confinamentos Impostos em todo o mundo Taiwan Sendo um grande fornecedor De chips Para esses produtos Se tornou o gargalo Na cadeia De abastecimento global Qual foi a resposta De Taiwan? Em resposta à escassez A companhia Taiwan Semiconductor Manufacturing Co TSMC Que fornece Um quarto Dos chips Do mundo Está investindo Em uma nova capacidade De produção Mas essa é uma solução De longo prazo No curto prazo Adotou uma política De dar prioridade A pedidos reais De compradores De chips Com necessidades Imediatas Em vez de atender Clientes Que estão Reservando o dobro Para cobrir Suas provisões Durante a escassez Qual o papel Da empresa TSMC Nesse equilíbrio Geopolítico? A TSMC Tentou ser a suíça Da indústria De chips Ou seja Permanecer neutra Mas essa estratégia Chegou ao fim A empresa A empresa teve que ficar Do lado dos Estados Unidos Na guerra comercial Com a China Aceitando as sanções Que Washington Impôs A gigante De tecnologia Chinesa Huawei Na verdade A TSMC Não tinha muita opção Porque a maioria De seus clientes 62% De acordo com Seu relatório anual De 2020 São da América do Norte Suas vendas São provenientes De empresas Como Apple NVIDIA E Qualcomm E apenas 17% Das vendas Naquele ano Foram para a China Incluindo a Huawei Por sua vez A TSMC Também depende De empresas Americanas Como a Applied Materials LAM Research E KLA Que fabricam As máquinas Para fazer Os microchips Sendo assim Não pode ir Contra a vontade Dos Estados Unidos Ou corre o risco De ser proibida De ter acesso A essa tecnologia É por isso Que dizem Que a TSMC É uma empresa Taiwanesa Com alma americana Porque seu fundador Maurice Chang E a maioria De conselheiros E autos executivos Fizeram faculdade lá E tiveram longas carreiras Em empresas americanas Na verdade Muitos deles São cidadãos americanos Há algum país Que seja Tecnologicamente Autossuficiente? Nenhum país É autossuficiente Em todos os aspectos Da tecnologia E definitivamente Não em semicondutores Nas últimas décadas A indústria De semicondutores Se tornou fragmentada E várias etapas Da cadeia De suprimentos São realizadas Em diferentes locais Ao redor do mundo E por diferentes empresas O design do chip É feito principalmente Nos Estados Unidos A placa É fabricada Em Taiwan E a montagem E os testes Do chip São realizados Na China Ou no sudeste Asiático O que está por trás Da decisão Da TSMC De construir Uma nova fábrica No Arizona Nos Estados Unidos Para fabricar chips Para a indústria militar americana O governo dos Estados Unidos Pressionou a TSMC A investir na construção De uma fábrica De placas No Arizona Não foi uma decisão Inteiramente impulsionada Pelo Departamento De Defesa É verdade Que o exército americano Quer garantir Um fornecimento Seguro de chips Em uma instalação Em seu próprio território Depois que o fornecedor Confiável Entre aspas Do Departamento De Defesa A Global Foundries Que possui fábricas De placas Nos Estados Unidos Ficou para trás Na corrida tecnológica Portanto O Departamento De Defesa Se beneficiará Da decisão Da TSMC De construir Uma fábrica De placas Avançadas No Arizona Mas acredito Que os principais Beneficiários Das novas fábricas Da TSMC Serão os grandes Clientes americanos Como Apple Qualcomm E Nvidia Agora Eles poderão Ficar mais tranquilos Sabendo que Podem obter Algumas peças-chave No país E não depender De Taiwan Para tudo A China Está desenvolvendo Planos Para se tornar Uma potência Na fabricação De chips Quanto tempo Levará Para conseguir Se livrar Da dependência De Taiwan A China Não é o único País Que quer se livrar Da dependência De Taiwan Isso também Se aplica Aos Estados Unidos Europa E Japão Dito isso A autossuficiência Na produção De semicondutores Se isso Incluir Toda a cadeia De suprimentos Desde o design Dos chips Até a fabricação De placas É impossível Na prática Mesmo que fosse Tecnicamente possível O custo De alcançá-la Seria proibitivo Para qualquer país Isso não se aplica Apenas à China Mas também Aos Estados Unidos Portanto Nesse sentido Tudo que se fala Sobre autossuficiência Da China É ilusório O que a China Está tentando alcançar Em seu chamado Impulso De autossuficiência É reduzir Sua dependência De chips importados O que significa Que quer poder Fabricar seus chips Em casa Mas essas fábricas De placas chinesas Ainda terão Que depender De tecnologia Estrangeira Para fazer chips E essa situação Não mudará Nas próximas décadas Você ouviu a reportagem O importante papel Do escudo de silício Que protege Taiwan Da China Publicada pela BBC News Brasil Em 16 de julho De 2021